Como fazer o algoritmo do Mercado Livre te amar? O que você tem que fazer para você conseguir vender muito no Mercado Livre? O que você tem que fazer para você vender de verdade no Mercado Livre? O primeiro ponto para você fazer o algoritmo do Mercado Livre te amar, para você vender muito no Mercado Livre, é você ter um CVR otimizado. O que seria o CVR? O CVR é o Conversion Rate, ou seja, taxa de conversão. A sua taxa de conversão no seu anúncio tem que ser otimizada a melhor possível. Por quê? Se você tiver um anúncio que as pessoas estão visitando, está recebendo bastante clique, mas ele não está convertendo, ele não está vendendo, o algoritmo entende que aquela sua oferta não é boa, ele entende que aquele produto não tem força de vendas. Automaticamente você vai perdendo relevância nele. O Mercado Livre vai querer mostrar em destaque os produtos que têm mais chance de vender. Quanto mais chance de vender, ou quanto mais vendes aquele produto fizer, mais destaque ele ganha o Mercado Livre. Porque no final das contas, o Mercado Livre quer vender. Quanto mais vende, mais o Mercado Livre ganha dinheiro. Então não tem porquê o Mercado Livre destacar o seu produto, colocar o seu produto lá em cima, se a sua oferta for ruim, se a sua taxa de conversão não for boa. Porque as pessoas vão clicar naquele anúncio, no seu produto, e não vão comprar. Então não tem porquê o Mercado Livre colocar você lá em cima, sendo que aquele produto seu vai fazer com que as pessoas cliquem e não comprem. O Mercado Livre deixa de ganhar dinheiro. Então sempre os anúncios que vão ter mais relevância, que vão ter mais destaque, que vão estar melhor posicionados na plataforma, são os anúncios que têm ótima taxa de conversão. Então você precisa cuidar de melhorar cada vez mais a sua taxa de conversão. Então qual seria uma taxa de conversão boa? Depende muito do nicho, depende muito do tipo de produto que você vende, depende muito da concorrência. Mas a gente pode falar aqui de uma taxa média de 2% de conversão. Ou seja, a cada 100 pessoas que visualizarem, que clicaram no seu produto, você ter duas vendas naquele produto. Claro que tem produtos, tem lojas que tem taxa de conversão de 3%, de 4%, de 5%, por exemplo. Mas se você tiver uma taxa de conversão ali de 2% na média, já é uma taxa de conversão considerada boa. Agora, se eu estou com uma taxa de conversão, sei lá, de 0,5%, está menor do que 1%, e isso é uma taxa de conversão muito ruim. Então vou imaginar que você teve 200 visitas no seu produto, 200 pessoas clicaram para ver o seu produto e você fez uma venda. Com 200 pessoas visitando e uma venda, você tem 0,5% de conversão. É 0,5% de conversão. É uma taxa de conversão baixa, é uma taxa de conversão ruim. E isso faz com que o algoritmo entenda que o seu produto não tem força de venda. E se o seu produto não tem força de venda, não tem por que ele colocar o seu produto lá em cima. Agora, se você tem um produto que 100 pessoas visitaram e duas compraram, três compraram, cinco pessoas compraram, pô, a sua taxa de conversão está a 2%, 3%, 5%. E isso faz com que o algoritmo entenda, opa, esse produto aqui tem força de venda. Então eu vou começar a destacar aos poucos esse produto para que ele vá ganhando relevância gradativa. Claro que isso é um processo gradativo, não é só porque você fez cinco vendas que ele já vai te colocar no topo da pesquisa. Ele vai te colocando, ele vai te melhorando no requerimento conforme a sua taxa de conversão vai melhorando. O ponto principal é, você tem que entrar no seu anúncio, ver quantas visitas ele recebeu e quantas vendas você fez. Se a sua taxa de conversão estiver ali na média de 2%, você está dentro de uma média ok para o algoritmo. Agora, se a sua taxa de conversão estiver muito baixa, sei lá, menos que 1%, aí já é um grande problema. Você tem que melhorar muito ali o cadastro do seu produto, melhorar muito a sua oferta. Então, como que eu faço para otimizar a minha taxa de conversão? Então você entendeu aqui que o algoritmo, ele ama que você tenha um produto com uma alta taxa de conversão. Porque você tendo uma alta taxa de conversão, significa que a maioria das pessoas que visitam o seu produto compram o seu produto e quanto mais você vende, mais o mercado livre ganha dinheiro. Então ele vai te amar se você fizer ele ganhar mais dinheiro. Esse é um ponto principal. Para você otimizar a sua taxa de conversão, um ponto muito importante é que você tenha um cadastro estrela. Quando você for cadastrar o seu produto, você cadastra ele da melhor forma possível. E o que é considerado um cadastro estrela? Quando você está cadastrando o seu produto, você tem que pensar no SEO. O que seria o SEO? É a sigla de Search Engine Optimization. É você otimizar o seu cadastro com palavras-chave para você ficar melhor ranqueado nas pesquisas, nos mecanismos de pesquisa. E aqui a gente está falando do mecanismo de pesquisa do mercado livre. Então nesse caso, o que você tem que considerar? As palavras-chave que você vai colocar no seu nome, na sua ficha técnica, elas têm que ser estrategicamente pensadas para que quando a pessoa estiver digitando aquela palavra na busca, você ser encontrado dentro do mercado livre. Porque se você colocar as palavras-chave de qualquer jeito, não pensar quais são as melhores palavras-chave para eu colocar, para eu ser encontrado, a sua otimização não vai estar boa e você praticamente não vai ser encontrado pelas pessoas. Então você tem que saber quais são os principais termos que as pessoas pesquisam quando elas estão buscando pelo meu produto, para eu considerar colocar aquelas palavras-chave no meu nome, no nome do meu produto. Claro que você tem um limite de carácter, não dá para colocar muita palavra lá, mas as palavras que você não conseguir colocar no nome, você vai colocar na ficha técnica do seu produto. Então as palavras-chave que você colocar na ficha técnica e no nome, elas são levadas em consideração quando alguém está pesquisando pelo seu produto. Ah, Rafael, mas eu não sei exatamente, estou começando agora, quais são as melhores palavras-chave. Você pode entrar nos seus concorrentes em lojas que já vendem produtos parecidos com o seu e ver quais palavras-chave esses concorrentes estão colocando no nome, quais palavras-chave eles estão colocando na ficha técnica. Quando você usa os seus concorrentes como forma de inspiração, de modelagem, você já vai ter uma referência, você vai ter uma noção de quais são as principais palavras-chave para você considerar colocar no seu nome e na ficha técnica. Então, se você não fizer o cadastro certo, se você não considerar colocar as melhores palavras-chave, aquelas palavras que são mais pesquisadas, aquelas palavras-chave que vão fazer com que você apareça em mais buscas, você não vai conseguir vender muito. Você não vai conseguir fazer com que muitas pessoas visitem o seu produto para poder comprar, tá? Além disso, sua descrição tem que ser completa para que quando a pessoa entrou no seu produto, ela consiga entender o seu produto como um todo, não fique com nenhuma dúvida. Todas as dúvidas estejam esclarecidas ali. Você fale das questões técnicas do seu produto, mas também fale dos benefícios, das vantagens. Não dá para fazer só uma descrição ali de nota fiscal. Tem que ser uma descrição completa que envolva gatilhos emocionais também. De novo, você pode usar, modelar, né? Ter inspiração na descrição dos concorrentes que já estão vendendo bem. Você pode entrar lá em alguns concorrentes que vendem o produto que você vende ou o produto parecido com o que você vende e ver como eles estão fazendo a descrição deles. Você não pode copiar a descrição, tá? Você tem que criar a sua própria descrição, mas você pode usar como referência ter inspiração na descrição de alguns dos seus concorrentes para você montar a sua própria descrição. Você tem que ter fotos completas. Não adianta ter só uma ou duas fotos, só que não vai adiantar. Você tem que ter fotos mostrando o seu produto em vários ângulos. Você tem que ter fotos de produto sendo usado, fotos do produto num contexto, num ambiente. Você tem que ter fotos de detalhe do produto. Você tem que ir nas fotos mostrar todas as informações do seu produto de forma visual, né? De novo, aqui também dá para você tomar como referência os seus concorrentes. Aqueles concorrentes que estão vendendo muito, que têm mais vendas, quais fotos eles usam? Como que são as fotos que eles estão usando? Você pode olhar, se inspirar e produzir as suas próprias fotos baseadas no tipo de fotos que eles estão usando, porque isso já é um caminho bom. E você também tem que ter o vídeo review, o vídeo de apresentação do seu produto produzido por você. Não adianta você pegar aqui o vídeo do fornecedor, porque esse vídeo vai estar sendo usado por outros vendedores. Então vai ser um vídeo que todo mundo está usando. Tem que ser o seu próprio vídeo. Você pode se inspirar em vídeos de lojas que estão vendendo bem para criar o seu próprio, o que você tem que falar, quais informações é importante sacar, como que você deve apresentar o produto. Mas ter o vídeo review é um grande diferencial para você, de fato, ter um cadastro estrela. Você não vai conseguir ter muita força de venda. Vai acontecer aqui. As pessoas vão te encontrar, vão clicar no seu produto, você vai ter visita, mas você não vai ter conversão. E aí você não tendo conversão, o algoritmo não vai gostar de você. Ele não vai te ranquear bem, ele não vai destacar você. Para que você consiga ter destaque, para você consiga ter relevância, você tem que ter um anúncio de alta conversão, porque dessa forma, o Mercado Livre entende que você tem potencial alto de vendas e, consequentemente, vai fazer com que ele, Mercado Livre, ganhe ainda mais dinheiro. Então, ter o cadastro estrela é fundamental. Sem um cadastro estrela, você não consegue ter uma alta taxa de conversão. Com o cadastro, mais ou menos, você vai ter poucas vendas e você não vai conseguir otimizar. Além disso, claro que um ponto que é importante, o seu preço tem que ser competitivo. Eu ia falar sobre o preço no interior, acabei esquecendo, então o preço tem que ser competitivo. De nada adiante você colocar um preço lá que é muito mais caro do que o preço dos seus concorrentes, porque dessa forma você não vai vender. Você não vai nem ter clique. A pessoa, quando ela estiver vendo os produtos lá e vê que tem um preço muito fora da média, ela não vai clicar. Claro que você não precisa ter um preço mais barato, você tem que ter um preço ali na média dos concorrentes. Caso contrário, você não consegue vender, você não consegue ter uma oferta competitiva. As pessoas não vão comprar de você quando você tem um preço desalinhado ali com a concorrência, beleza? Um terceiro ponto aqui para você otimizar a sua taxa de conversão e, consequentemente, fazer com que o algoritmo do Mercado Livre te ame, é que é importante você vender com o CNPJ. Quando você vende com o CNPJ, você tem acesso a outras opções de logística dentro do Mercado Livre. Quando você começa a vender com o CPF, você está limitado ali à opção de logística do correio ali com o Mercado Livre. E aí o prazo de entrega ali é diferente, não é o prazo de entrega mais rápido possível. Então, quando você tem o CNPJ, você consegue ter acesso a outras opções de logística que vão deixar o seu frete, por exemplo, mais rápido e isso faz com que a sua oferta seja melhor. Então, quando uma pessoa estiver lá, ela clicar no seu anúncio, ela gostou do produto da apresentação, mas ela vê ali que o frete vai demorar muito, que o prazo de entrega é muito longo, a sua oferta não está tão atrativa. Então, você pode perder venda por isso. Agora, quando, além de ter uma apresentação estrela, um preço competitivo, você também tem um frete rápido, faz com que a sua conversão aumente. E aí, aumentando a conversão, como eu falei no primeiro item, vai fazer com que o algoritmo do mercado livre te destaque, ele te privilegie ali dentro. Então, você vender com o CNPJ vai fazer também com que você consiga negociar melhor nos fornecedores, porque tem muito fornecedor que vai vender só para quem tem CNPJ. Então, se você estiver vendendo só com o CPF, provavelmente você vai estar encontrando fornecedores que não estão te vendendo com o melhor preço. Você vai estar pagando mais caro nesses fornecedores. Consequentemente, se você está pagando mais caro, você não consegue ter uma oferta muito boa quando você estiver vendendo. O preço de venda que você vai colocar não vai ser o mais atrativo, porque você já está pagando caro. Então, o CNPJ ajuda você a encontrar melhores fornecedores, fornecedores que te vendem mais barato. Consequentemente, você consegue colocar um preço mais competitivo e também você consegue ter acesso a opções logísticas no mercado livre que vão ser melhores, vão deixar a sua oferta mais atrativa, um frete mais rápido, por exemplo. Um próximo ponto aqui é que você precisa ter agilidade. Tanto nas respostas, por exemplo, o cliente foi lá e perguntou alguma coisa para você ali no seu anúncio. Você tem que responder aquilo o mais rápido possível. O algoritmo valoriza isso. Se você não responde rápido, se o algoritmo percebe que você não é um vendedor ativo, que você demora para responder e tal, o algoritmo está vendo isso. O algoritmo está entendendo o seu comportamento. E essa lentidão na resposta, além de fazer com que você seja punido pelo algoritmo, faz com que também você perca a venda, porque o cliente perguntou alguma coisa. Aí você demorou para responder, o cliente pode ter comprado em outro lugar. Então, a sua taxa de conversão cai. Quando eu demoro para responder, a minha taxa de conversão cai porque eu perco venda, a pessoa poderia comprar de mim se eu respondesse rápido e ela acaba não comprando porque eu não respondi rápido. E o algoritmo está percebendo aquilo. Então, além da minha taxa de conversão cair, o algoritmo entende que eu não sou um vendedor que está ali ativo, levando aquilo a sério. Então, é péssimo. E a agilidade na entrega também. A pessoa comprou o produto, você tem que despachar isso o mais rápido possível, em até 24 horas, para que você realmente tenha agilidade, para que o algoritmo te considere realmente de uma forma positiva. Beleza? E o último ponto aqui é que você precisa ter uma ótima reputação. Quando você tem uma ótima reputação, o algoritmo do MercadoLibre vai te privilegiar, ele vai te destacar, ele gosta de quem tem ótima reputação. Então, para você conseguir aumentar a sua taxa de conversão, que é um ponto principal para você conseguir ser amado pelo algoritmo do MercadoLibre, você tem que ter todos esses pontos que eu falei aqui. Sem esses pontos, você não consegue aumentar a sua taxa de conversão. E a reputação é um deles. Se a sua reputação for ruim, as pessoas não vão comprar de você. As pessoas vão clicar na sua luz, ver que a reputação é ruim, elas não vão comprar. A sua taxa de conversão vai despencar quando a sua reputação é ruim. E para que você consiga ter uma boa reputação, primeiro, você tem que ter produtos de qualidade. O que eu estou vendendo tem que ser bom para que quando a pessoa comprar, ela fique satisfeita e ela volte lá e avalie positivamente o produto. Se o que eu estou vendendo é meia boa ou que é ruim, eu não vou conseguir ter boa reputação. É impossível eu ter boa reputação se eu vendo um produto que não é bom. As pessoas vão comprar o produto, você pode até fazer as primeiras vendas, mas as primeiras pessoas que comprem já vão avaliar negativamente e as próximas que chegarem não vão comprar. Então, de nada adianta você vender um produto ruim ali, meia boca, só porque você encontrou baratinho no fornecedor. Isso aí é uma ilusão total. E um outro ponto fundamental também na reputação é que, além de você vender produtos bons, você tem que fazer o cadastro alinhado com a expectativa do cliente. Então, você também não pode exagerar no seu cadastro, fazer umas fotos super produzidas no Photoshop, que parece que o seu produto é mais legal do que ele é, porque a pessoa vai comprar com uma expectativa lá em cima na hora que ela recebeu o produto. Ele é até bom, mas não era tudo aquilo que ele viu no anúncio, né? E aí ele pode reclamar, ele pode se frustrar. Então, o anúncio, quando você está cadastrando nas fotos, o vídeo, a descrição, você tem que prometer o que de fato o produto entrega. Tem que ser uma boa apresentação completa com todas as informações, mas não pode ser uma apresentação exagerada, que possa gerar na pessoa uma expectativa ali muito maior do que deveria. Então, você tem que ter um cadastro alinhado para a pessoa ter uma expectativa ou estou vendo aqui o produto e eu estou comprando e esperando receber exatamente isso. E aí, quando ela receber, é aquilo ou até melhor, né? A pessoa, ela comprou tudo, ela pode até se surpreender. Aí é ótimo, porque ela vai e avalia positivamente. Então, também não pode exagerar. O produto bom é ponto primordial. Além disso, o cadastro tem que ser fiel ao que realmente o produto consegue entregar, ao que o produto de fato é, beleza? Bom, então, esses são os principais pontos para você conseguir aumentar a sua taxa de conversão, né? E você, aumentando a sua taxa de conversão, você tendo um anúncio com alto poder de conversão, com certeza absoluta, o algoritmo do Mercado Livre, ele vai te amar, ele vai te destacar, ele vai te ranquear melhor, gradativamente, claro, e você vai conseguir, dessa forma, vender cada vez mais dentro do Mercado Livre, beleza? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce até a próxima!